e boa tarde meus amores tudo bem com vocês uma ótima segunda-feira para todos vocês que Deus abençoe a todos gente primeiramente queria pedir para vocês se você está passando por aqui se você gostar desse vídeo se inscreva deixe seu joinha compartilhe com um amigo tá bom e ative o sininho das notificações tá bom espero que você goste né e você venha fazer parte aqui desse meu cantinho que é muito lindo gente é simples mas cultivado aqui diz com muito amor e muito carinho olha isso aqui gente aquela que eu falei para vocês que eu ia mostrar olha cinco flores abriu gente olha que lindeza essa aqui é lodigese ó tá vendo ó abriu as cinco flores ela tá bem mirradinha porque foi uma muda que eu ganhei de uma amiga ela mora lá acho que se eu não me engano em Rio Claro tem um tempo gente bem tempo mesmo ela mandou umas mudas de pitaia para mim e mandou essa muda de catleia lodigese ela até falou que não sabia a identificação dela mas que provavelmente ela ia florir e eu ia gostar muito da floração e realmente gente olha que linda que linda essa catleia ó muito linda perfeita gente maravilhosa essa aqui é uma lodigese acho que eu tenho umas duas diferente essa daqui também é uma lodigese vou mostrar para vocês é que tá aqui as raízes de almeão e alquídea para mim não machucar se eu não me engano essa aqui também ó é uma lodigese e se eu não me engano aquela ali ó que tá com botões também é lodigese tá quase abrindo gente ó então assim ela começou a abrir ontem hoje saiu um solzinho e olha só gente tá muito linda né perfeita 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 aqui é a minha primeiro amor tá bem bonita mas olha só gente já estou vendo aqui um probleminha não sei se vocês estão vendo aqui ó ó tá vendo ó coxonilha olha ai meu deus do céu viu não é fácil gente olha isso ó é chover eu vou ter que limpar ela olha que judiação eu vou pegar no mercado livre hoje o colosso para mim tá aplicando olha ali gente que judiação meu deus do céu olha olha aqui já tá saindo mais botãozinho ó eu vou dar uma limpada nela depois vou ver se meu filho pega hoje compra hoje lá no mercado livre tem que comprar um uns negócio para o carro eu já vou pedir para ele colocar o colosso colosso é o único jeito já coloquei o detergente já fiz o detergente gente mas tá meio difícil nossa tá bem complicado tá muito frio aqui muito úmido olha que coisa linda gente a lodigese e aqui tá o cacho da primeira amor ó alguns botões algumas flores já estão fechando né acabando a floração mas assim essa aqui eu tinha que mostrar para vocês gente aqui também já tá começando a abrir ó olha só essa aqui também tá quase abrindo olha que linda acho que amanhã ou depois já vai estar aberta e lógico eu vou mostrar para vocês com certeza né vou ter que mostrar para vocês para vocês ver essa lindeza é muito bonita ela gente muito bonita e aqui é minha bruno bruno olha ainda não deu floração né mas estou na expectativa aqui olha vai florir também bom então assim tô bem tô bem satisfeita com essa floração dessa lodigese aqui gente ó doida para mostrar para vocês e graças a Deus consegui mostrar esta lindeza ó linda perfeita demais agora olha a câmera olha só que linda é muito linda mas triste por causa disso aqui gente coxonilha olha a gente tem que mostrar as coisas bonitas e as coisas também que estão assim né não adianta a gente mostrar só beleza a gente tem que mostrar o que está acontecendo com as orquídeas às vezes a pessoa falar suas meninas não tem problema tem sim gente as minhas meninas tem problemas ó tá vendo ó coxonilha de carapaça bom então gente eu tô com muito problema com essas coxonilhas você sabe que sempre estou mostrando para vocês mas tá bem difícil porque olha não é fácil olha só e aqui também já tem algumas que já está também ó meu Deus e o senhor amado e as aqui estão bonita olha gente não é falta de cuidado não que vocês sabem sabe que eu cuido que eu cuido mas gente é muito umidade e olha o sol tá aqui é duas horas da tarde duas e pouco sol tá aqui mas tá indo embora já olha que coisa bonita de mamãe meu Deus do céu olha olha gente essa é minha gatinha minha lua oi Jesus e né filha ó então assim tô tendo muito problemas tô vendo a hora gente de sabe acabar com esses problemas porque não tá sendo fácil não coxonilha mas é terrível quando elas começam você tem que logo eliminar né olha que lindos dois botão perfeitas né ó linda demais linda demais aqui gente é um ansídio ó mas a formiga levou tudo ó nem vi a floração e não vi a floração dele não vi porque as formigas levaram embora e então fala oi e falou oi e menina e fala filha e o meu Deus o bom então tá bem complicado aqui já tá com os botãozinho ó das flor olha só a gente que a formiga faz é assim mesmo né gente tem que ficar de olho aqui tá saindo haste aqui já tá com haste floral e a gente tem que cuidar para que não venha né piorar mas hoje olha essas raízes e hoje eu vou comprar esse colosso vou comprar dizem que é bom a barragem também mas vou comprar o colosso porque né ele já vou já já tive já pessoas que falaram que o colosso é muito bom como a barragem também ai tá dando haste aqui gente olha e olha que lindo se não me engano essa aqui é uma coma nara é uma coma nara então gente era isso queria mostrar para vocês né as belezas e as tristezas também olha que coisa linda espero que vocês gostem do vídeo se inscreva compartilhe e compartilhe deixe seu joinha ele é muito bom ó coisa linda três botões e ele é muito bom para mim tá esse joinha é maravilhoso então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer ي janeiro beijo meus amores pip Kech B